Olá, empreendedores! Prontos para mergulhar nos segredos de um dos gigantes do empreendedorismo brasileiro? Hoje, vamos desvendar 10 curiosidades sobre Abílio Diniz, o homem que transformou o grupo Pão de Açúcar em um império. Número 10. Sabia que Abílio Diniz começou sua jornada na padaria do pai? Foi ali, no pé no chão, que ele aprendeu valiosas lições de negócio, as mesmas que o guiaram em seus grandes empreendimentos. Número 9. Sua visão e tenacidade foram fundamentais para transformar o grupo Pão de Açúcar em um dos maiores conglomerados de varejo da América Latina. Uma história de sucesso e inspiração. Número 8. Em 1994, Diniz foi vítima de um sequestro traumático que durou 7 dias. Mas nem mesmo esse desafio o impediu de continuar trilhando seu caminho no mundo dos negócios. Número 7. Ele é um grande defensor da atividade física e da alimentação saudável. Para Abílio, um corpo são, é a base para uma mente afiada e pronta para os desafios. Número 6. Diniz já escreveu diversos livros sobre sua trajetória empresarial. Suas obras são verdadeiras fontes de inspiração para quem busca o sucesso nos negócios. Número 5. Ele é um filantropo engajado, sempre contribuindo para causas sociais e educacionais no Brasil. Abílio acredita que a educação é a chave para transformar vidas. Número 4. Em 2012, Abílio vendeu sua participação no grupo Pão de Açúcar para o grupo francês Casino. Uma decisão estratégica que lhe permitiu explorar novos horizontes. Número 3. Vender o Pão de Açúcar não significou se aposentar. Hoje, Abílio Diniz é um dos principais acionistas da BRF, uma das gigantes mundiais do setor alimentício. Número 2. Família é tudo para Abílio. Ele sempre enfatizou a importância de equilibrar trabalho e vida pessoal, um ingrediente fundamental para uma vida plena. E chegamos ao número 1. Abílio Diniz é um exemplo de resiliência e inovação. Sua história nos mostra que, com garra e visão, podemos superar qualquer obstáculo e alcançar nossos sonhos. Então, empreendedores, inspirem-se em Abílio Diniz. E lembrem-se, o sucesso é uma jornada constante, não um destino final. Até a próxima!